Colchões Brasil e continua o show de ofertas pra você. A loja inteira, pronto, entrega móveis em madeira maciça e eles entregam em até 24 horas. Ofertas arrasadoras. Eu começo falando de conjunto. Mesa redonda com quatro cadeiras. Era R$ 1.999, agora R$ 1.740, que você paga em 12 de R$ 145. Cama. Pode ser dois modelos, Havana ou Andressa. Cama de casal que custava R$ 1.890, agora R$ 1.596, 12 parcelas de R$ 133. Roupeiros são vários modelos. Eu vou falar de seis portas, que é o roupeiro Nevada. Era R$ 4.299, agora R$ 3.612, parcelas de R$ 300. Se você quer três portas de correr, tem o roupeiro Onix. Era R$ 2.690, agora R$ 2.388, 12 de R$ 199. E também várias marcas de colchões pra você. Corre são dois endereços, Avenida Elismaz 869 no Capão Redondo, próximo ao metrô Capão. E também estrada de tapecerica 3.283 em frente ao terminal Capelinha 5872-3853.